Música Ideias feitas com o Alberto Gonçalves, última edição desta semana, um inquérito de opinião revela que a esmagadora maioria dos eleitores do Partido Socialista estão contra Israel e a favor da Palestina. Que inquérito é esse, Alberto? Olá. Olá, Vanessa, eu já explico, mas vou começar extraordinariamente pelo início. Nós já tínhamos visto que, pelo menos ao nível das cúpulas do PS, dos dirigentes do PS, do atual PS, dos últimos anos, que havia uma deriva para a esquerda. Mais extrema, menos extrema, mas nitidamente para a esquerda. Uma esquerda mais à esquerda do que aquela esquerda que o PS historicamente pertenceu. É o PS do doutor Mário Soares, que foi fundado por ele e por mais um grupo de pessoas em 73, salvo erro. Em 2015 houve a famosa queda do muro, com a aliança com os partidos comunistas. Durante estes 18 anos houve uma série de políticas, de medidas, de atitudes, até que mostraram que este PS, com a geringonça, sem a geringonça, que está mais extremado à esquerda, na habitação, na saúde, numa série de matérias que deu para perceber que essa deriva não é fruto da imaginação, que é uma deriva real. E tivemos mais recentemente ainda a questão do 25 de novembro, peço desculpa, do 25 de 11, não o 25 de 4, que já se tinha vindo a notar nos últimos anos, mas que este último ano mostrou uma cisão particularmente grande entre um bloco de esquerda, não o partido do bloco de esquerda, mas um bloco da esquerda, que inclui o PS, e que abomina o 25 de novembro, e o bloco dos partidos à direita do PS, que homenageiam e que celebram e que assinalam o 25 de novembro. Ora, tendo em conta que o 25 de novembro foi, em matéria partidária, foi um processo liderado sobretudo pelo PS do Dr. Mário Soares, a distância que o PS atual, a vergonha até que o PS atual parece sentir do 25 de novembro, mostra uma nítida, um nítido corte com o passado, com a história do partido, uma nítida, lá está, deriva para a esquerda. Mas isto poderia ser até só uma questão das cúpulas, como eu tinha dito no início, dos dirigentes do PS, a ver nestes senhores que nos últimos anos têm estado à frente do PS, a ver esta atitude que não se refletiria nas bases, nos militantes, nos simpatizantes, nos eleitores, em geral, do Partido Socialista. Mas parece que não é bem assim, porque é agora sim que posso explicar, houve um texto de um inquérito, que os dados foram revelados ontem, o inquérito é de uma empresa chamada Intrapol, eles fazem, isto não é uma empresa de sondagens que eu saiba acreditar, eles aliás, porque eles explicaram na internet, estavam com problemas em relação a isto, mas têm feito sondagens, uma série de sondagens muito minuciosas sobre as eleições aqui em Portugal, já aviseram também sobre algumas coisas no estrangeiro, e têm acertado, sobre essa parte que é mais interessante, e fazem perguntas sobre, têm perspetivas curiosas, algumas das perguntas evidenciam perspetivas curiosas, outras cobrem assuntos que não são normalmente cobertos por as sondagens mais convencionais, mais tradicionais, e esta última sondagem é sobre o conflito entre Israel e a Palestina, e a pergunta que eles fizeram, a pergunta que resulta das várias perguntas que eles fizeram no inquérito, eu repito o nome, Intrapol, se quem quiser consultar, eles estão aí nas redes sociais, eles perguntaram quem tem mais razão no conflito entre Israel e Palestina, e depois as respostas possíveis eram que Israel tinha razão total, ou Israel tinha razão parcial, ou Palestina tinha razão total ou parcial, nenhum tinha razão, e haviam decisos. Isto segundo a preferência partidária das pessoas que responderam ao inquérito. E o que notamos aqui é, mais uma vez, isto já não são os dirigentes do PS, presumo que incluam os eleitores do PS, são dois blocos completamente distintos. Há um bloco dos partidos à direita do PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega, é verdade, sim, o Chega, que têm todos mais ou menos as mesmas percentagens, e essas percentagens dos simpatizantes, dos eleitores potenciais destes partidos, dão uma preferência esmagadora para simpatia por Israel, neste conflito, neste conflito com a Palestina, e que no caso, no conflito em curso, é um conflito com o Hamas. Praticamente toda a gente destes partidos, com pequeninas exceções, defende Israel, pronto, por assim dizer. No bloco à esquerda, mais uma vez, não o bloco de esquerda, mas no bloco à esquerda, a situação é absolutamente simétrica, é um espelho desta. Praticamente toda a gente, incluindo o PS, incluindo o PS, que apesar de tudo tem uma margem ali de eleitores do PS, ou de simpatizantes do PS, que defende Israel, mas vai ali aos 18%, mas é esmagadora maioria dos partidos de esquerda, PS, bloco de esquerda, CDU, LIVRE, o próprio PAN, se podemos incluir aqui, estão do lado da Palestina. No caso do bloco de esquerda, estão a 100% do lado da Palestina, não há aqui exceção absolutamente nenhuma. Mas é engraçado ver onde o PS se situa, e onde o PS se situa, onde os eleitores do PS se situam, num conflito entre, com muitas nuances que têm, com certeza que têm, mas é um conflito entre uma democracia, uma democracia consolidada, uma democracia que, dentro do possível, respeito aos direitos humanos, que pratica a guerra de uma forma como a guerra, a guerra nunca devia ser praticada, mas já que é praticada e é inevitável, e é uma constante da história humana, Israel, falo da maneira mais, se podemos aplicar a palavra em matérias bélicas, decente possível, contra uma organização terrorista, que merece todos adjetivos negativos que possamos imaginar, dadas as ações do Hamas, e o Hamas, ao contrário do que se pensa, ou do que algumas pessoas parecem pensar, representa uma boa parte da Palestina, mas isso é uma outra questão. A questão aqui é que o PS está em sintonia com os partidos de extrema esquerda, os partidos leninistas, comunistas, o que queiramos chamar, nesta matéria, os eleitores do PS não se distinguem deste bloco vasto da esquerda. Isto é apenas uma questão, mas não é apenas uma questão, é uma questão civilizacional, é uma questão que distingue muitas opiniões que nós temos sobre as democracias representativas, e as ditaduras, e o PS parece preferir, os eleitores do PS parecem preferir uma ditadura, e uma ditadura particularmente bárbara e selvática, às democracias, pelo menos uma democracia como a israelita, ou se calhar se a oposição fosse, entre outros dois países quaisquer, é possível que as posições do PS também não fossem assim tão diferentes disto, não sei, não vou especular. A verdade é que neste caso, entre Israel e a Palestina, ou entre Israel e o Hamas, os eleitores do PS, a acreditar, mais uma vez, nesta sondagem, cada sondagem é absolutamente, é digna de dúvidas, mas é uma coisa que nós temos, é um instrumento que nós temos, e estou a utilizá-lo, a acreditar nisto, os eleitores do PS preferem o Hamas, e preferem esmagadoramente o Hamas, a Israel, ao regime israelita. Isto é um sinal de que, afinal, não são apenas os dirigentes do PS que se voltaram para a extrema esquerda, o PS é um partido que hoje tende a pertencer à extrema esquerda, e é capaz de oficializar essa ligação a partir deste fim de semana com a eleição de uma pessoa que não é apenas um oportunista que não tinha grandes convicções ideológicas como o doutor Costa, mas um oportunista com convicções ideológicas profundas, convicções à esquerda, como o Pedro Nuno Santos. O PS, a partir deste fim de semana, não é apenas um partido que pode utilizar a extrema esquerda, mas é um partido que se pode definir como de extrema esquerda, e, como tal, podemos continuar a perguntar, ou podemos começar a perguntar, que há muita gente que ainda não se perguntou, eu, por acaso, já o faço há uns anos, e mais pessoas o fazem, mas a maioria não o faz, se o PS ainda é um partido que pode pertencer ao arco democrático, aquilo que nós chamamos de partidos com os quais se pode manter uma convivência, os partidos civilizados, democráticos, podem manter uma convivência sã. E eu tenho a impressão que não podem, e acho que já não podem há alguns anos, não é este inquérito sobre Israel e a Palestina que faz a diferença. São uma série de coisas que, acumuladas, mostram que o PS, e sobretudo o PS que nos girar destas eleições do fim de semana, é um partido, hoje, francamente, de extrema esquerda, um partido que é perigoso para o país, ainda mais perigoso que o tem sido, mais prejudicial do que o tem sido, mas é o que é, e é o que os seus eleitores, pelos vistos, pelas convicções que têm, querem. Portanto, não há aqui surpresas. Quem entre Israel e o Hamas, ou a Palestina, prefere o Hamas ou a Palestina, e podemos imaginar toda a série de opiniões que possam ter sobre outros assuntos, mas que estão normalmente no mesmo saco. Aqui não costuma haver grandes nuances, e também não haverá nuances num PS, claramente voltado para a extrema esquerda, e que, contudo, que isso pode trazer para o país, de futuro. O PS já trouxe muita coisa para o país, no passado, no passado recente, vamos ver o que é que vai trazer para o futuro, se os eleitores forem suficientes para lhe darem o poder. A pergunta que fazes, Alberto Gonçalves, é, este PS ainda é um partido democrático? Crónica do Ideias Feitas desta sexta-feira. Bom fim de semana, Alberto. Até segunda. Igualmente, Vanessa. Até segunda. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.